já estamos subindo para o alasca mas ainda estamos na califórnia olha o rolezinho que bonito a gente passou por várias vinícolas várias montanhas legais passamos pelas praias pela road 101 e a gente parou aqui nesse lugar e depois a gente continua a nossa trip muito bem passamos hoje pela highway 1 que é uma das estradas consideradas mais lindas do mundo realmente é bem bonita passa por toda a costa da califórnia e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente passou parou aqui um pouquinho antes de san francisco e já tá um frio lá pra los angeles e tal tava o calor e aqui já tá o frio pegou repentino a gente só aí mano tá chegando a alasca a gente tá aqui nas praias da califórnia né na pertinho de são francisco do lado de venice beach e a gente tava passando nas praias aqui e de repente a gente viu umas baleias baleias assim uma baleia orca ali na praia de baixo e uma baleia também caçando aqui pô móveis o legal pena que a gente conseguiu fazer umas boas filmagens que tava longe mas foi um showzinho bem bacana se liga na praia e essa é a famosa Golden Gate Bridge aqui de São Francisco uma ponte gigante e linda com muita gente passando de bicicleta pé de carro aí como você pode ver e a vista aqui de toda a cidade de São Francisco do mar e do famoso presídio de Alcatraz e a cidade de São Francisco também bem legal bem bonitinha sim super bonitinha cidade das ladeiras e eu tenho pânico de ladeira não sei se todo mundo sabe mas eu tenho pavor de parar com o carro em uma subida hoje foi um dia de estrada estamos no norte da Califórnia quase passeando pro estado de Oregon e a gente acabou de ver a nossa primeira placa na estrada indicando que é zona de urso uma placa com dois ursinhos e assim enfim daqui a pouco talvez a gente comece a ver esses amigos aí pelas florestas agora a gente tá indo em direção a um wild camping que a gente achou no Yoverlander e logo mais a gente mostra aí como é que vai ser esse lugarzinho pra vocês Acabamos de tomar um banho aqui num motelzinho nos Estados Unidos chegando no norte aqui da Califórnia que é um lugar irado com montanhas de gelo um monte de montanhas com pinheiros e tal e aí a gente parou no nosso primeiro lugar pago pra tomar banho porque até então a gente já tomado banho já com nosso com a nossa própria água e tal na casa da minha irmã e tudo e bom é caro né 7 dólares mas meu é outro lance cara é outro naipe outro lance tipo banheiro todo limpinho e tal tudo perfeito tem pra você lavar roupa um lugarzinho na máquina o que mais tem aqui nos Estados Unidos na verdade é camping pra RV que são os motorhomes né que é o paraíso dos motorhomes e aqui onde a gente tá é um estacionamento um parking ao ar para os motorhomes e a gente usou o banheiro desses caras que é 7 dólares mas o bagulho é top meu pode falar o que for mas os caras é melhor que o banheiro da minha casa sabem fazer a parada tipo a gente veio da latinoamérica que pô os banheiros lá são é um pior que o outro cara tipo é foda aí a gente viu um desses e cara quase chorou é caro pra cacete mas meu o negócio é bom e a tentação né Estados Unidos é a tentação cara porque as avenidas largas assim tipo tudo tudo irado assim porra dá vontade de consumir tudo que os caras fazem mas não nós somos roads e agora nós vamos aí pro meio da montanha fazer um wild camping bom estamos aqui no parque Shasta na verdade não sei se é uma reserva natural ou se é um parque estadual mas enfim é bem bacana aqui a gente tá na Califórnia ainda mais ou menos mil e cem metros de altitude como você pode ver muitos pinheiros em volta né e montanhas de gelo hoje a gente dormiu aqui e foi engraçado hoje porque quando a gente entrou aqui na trilha do parque logo no comecinho assim tinha um carro tombado cara pareceu que pegou fogo sabe mas tava tombado assim no meio de duas áreas tipo na trilha como que um carro como que um carro tomba assim numa trilha cara bom ai a gente seguiu meio achando essa parada meio sinistra ai a gente chegou aqui e tal tava tudo escuro porque era quase dez da noite obreu e ai puta céu estrelado lindo cara a gente até tentou tirar umas fotos e tal tava lindo cara lindo demais e ai a gente tava lá a Mari tava se preparando pra fazer um xizinho ai a gente escuta um barulho meu e aqui é zona de urso né a gente escuta o barulho e saiu correndo pra dentro do carro assim a gente ficou um tempo dentro do carro ai depois a gente saiu e é isso ai a gente acordou aqui hoje cara nesse lugarzão lindão a gente não sabia como era por causa do escuro de ontem e hoje a gente teve essa linda surpresa é isso ai lindo demais Califórnia é um lugar bonito pra caramba meu quer fazer uma viagem bem louca vem aqui pra Califórnia fica um meizinho e curte pra caramba aqui esse lugar no próximo vídeo a gente já vai estar em Oregon depois Washington e talvez já Canadá British Columbia e Alaska vamos ver ai como vai ser a nossa aventura pro Alaska e lembre-se se você curtir esse vídeo clica aqui no joinha compartilha no Face nas redes sociais e ai pros seus amigos lembra de seguir a gente no nosso canal aperta aqui no subscribe no inscreva-se e porque isso ajuda a gente a se manter na estrada e a fazer cada vez mais vídeos legais ai pra você beleza? beleza zãi tchau